Rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, pra quem não me conhece eu me chamo Rian E pra quem não me conhece também, só pra avisar, eu sou colecionador e investidor de skins de CSGO As skins de CSGO são comercializáveis, posso trocar, posso comprar, posso vender e não são muito baratas Quem joga CSGO sabe que uma faquinha normalmente é bem cara, não custa menos de 300 reais E eu acabei de efetuar a compra de 27 facas, sendo que apenas uma é pra minha coleção, apenas uma é pra mim As outras eu irei mandar pra vocês, de forma 100% gratuita, relaxa Vamos falar sobre? Bora! CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus Fala rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro37, seguinte guys É isso, mais um vídeo sobre o mundo das skins Hoje eu quero mostrar pra vocês a minha nova faca Das 27 facas que eu comprei, essa é a única faca que ficará pra mim, que fará parte da minha coleção E mano, o que ela tem de especial? Algumas coisinhas que eu quero mostrar A princípio, de todas as facas que eu tenho na minha coleção, essa é a que tem o melhor float de todos Eu nunca tive uma faca na minha coleção com um float melhor do que essa faca que eu vou mostrar pra vocês É um float com 3 zeros depois do ponto, vocês sabem o quanto isso é raro Ah cachorro, e as outras facas, tá ligado? Você compra 27 e as outras 26 Guys, já adianto que eu não irei falar sobre nesse vídeo Por que eu não irei falar sobre nesse vídeo? Porque eu tô preparando algo grande, algo especial Algo que quem me acompanha firmemente, em todas as plataformas, meio que já tá ligado, tá ligado? Então eu já comecei a montar um plano que eu já tenho a maior cota E está muito perto de eu revelar pra vocês Muito perto mesmo, tá ligado? É brabo Mas vamos lá, vamos falar sobre a faquinha Antes, deixa eu resolver de uma vez por todas aqui uma parada Que tão me enchendo o saco, já tão falando que é fake Já tão falando que o cachorro, a farsa caiu, tá ligado? Sorteio fake, enfim No meu Instagram, arroba cachorro 1337 Os bots, que se passam por mim, não, não é isso não É esse sorteiozinho aqui, sorteio que eu fiz em parceria com o VSM e o Saulo Sorteio de uma medusa, medusa Vamos sortear a medusa? Se você não participou do sorteio Não pode mais participar também, não Se você participou, vamos ver se você ganhou Bem, o sorteio foi feito em 3 posts Teve um post pro Saulo, um pro VSM, um pra mim Eu vou sortear uma pessoa por post Depois eu farei um sorteio entre as 3 Né, da hora, porque tem até um clima de final Então ó rapaziada, carregou aqui 41 mil comentários na foto do pai Vamos sortear uma pessoa Breno Mas calma Breno, você ainda vai disputar com outras 3 Agora rapaziada, o VSM vai sortear um E vai postar lá no Instagram dele E o Saulo fará a mesma coisa Postando no Instagram, no canal dele, não sei E a gente vai pegar o sorteado do meu post Vai juntar com o sorteado do post do VSM Com o do Saulo e fazer um sorteio único entre os 3 Então Breno, do meu post você foi sorteado Eu vou torcer por você, mano Aguarda os próximos episódios Então vamos lá, sem enrolação Deixa eu mostrar aqui o que eu recebi Bugou 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 a valve Bugou a valve Mas essa é a minha faca Que ela tem algo muito especial Que eu vou mostrar pra vocês Só que mano Porque tá bugada desse jeito, véi Sem zoeira Não é assim não Desbugou aqui Aqui desbugou Ali continua bugada Mas não tem problema Deixa eu equipar E eu vou fazer um kit monstro com essa lua Tá ligado? Ah cachorro É uma baioneta Marble Fade É Mas é uma baioneta Marble Fade Um pouco diferente Eu vou explicar Tudo que ela tem de diferente Pra vocês Aí vocês vão falar Mas você falou que comprou 27 facas E aqui só tem 5 Calma É que as outras ainda faltam liberar algumas Mas em breve todas estarão no meu inventário Então deixa eu falar sobre essa minha nova faca com vocês Deixa eu também fazer uma proposta Até uma proposta legal Porque eu gosto muito dessa faca Eu quero ela na minha coleção Mas talvez eu mande pra vocês Talvez Butterfly Marble Fade É consideravelmente uma faca nova no CSGO Ela chegou ao jogo no dia 16 de março de 2017 Enquanto algumas outras facas Já possuíam a skin Marble Fade Desde janeiro de 2015 Fato é Que Butterfly é uma faca excepcional Eu sempre digo pra vocês Melhor um modelo de faca legal Com uma skin horrível Do que uma skin da hora Em um modelo de faca Não tão legal assim Resumindo Melhor uma Butterfly Safari Mesh Battle Scare Do que uma Navadia Marble Fade Factor New Agora se você consegue incluir Um modelo de faca legal Com uma Butterfly Com uma skin da hora Aí é perfeito Ainda mais quando possui um pattern diferenciado Quando eu falo de pattern raro Eu tenho certeza absoluta que vem na mente Blue Gem Safira Ruby Ou Emerald E realmente São patterns raros Mas outras skins também possuem patterns Outras skins de facas Incluindo a Marble Fade Quando falamos de Marble Fade E pattern raro Não estamos falando apenas De Fire and Ice Embora a Fogo e Gelo Seja o maior pattern Quando falamos de Fogo e Gelo Existem apenas 3 facas Que possuem esse pattern Carambit Baioneta E Flip Ou seja Não existe uma M9 Fire and Ice Não existe uma Butterfly Mas Tanto a Butterfly Quanto a M9 Possuem outros 2 patterns Que são interessantíssimos E que eu particularmente gosto muito Red Type E a Blue Type Como definimos uma Marble Fade Sendo Blue Type Ou Red Type Bem Basicamente Ela precisa ter As duas pontas Das respectivas cores Ou seja Se for uma Red Type As duas pontas Devem ser vermelhas E se for Blue Type Ela precisa ter O início da lâmina E o final da lâmina Na cor azul E como vocês podem ver Essa minha Marble Fade Tem o início azul E o final azul As duas pontas azuis É a melhor Blue Type possível? Não sei Mas é uma Blue Type E é uma faca que eu gosto Já faz tempo que eu estou pensando Em fazer uma coleção de Marble Fade Uma coleção de Tiger Tooth Dessas facas que são raras Que são legais Que são interessantes Mas que eu nunca dei espaço No meu inventário Eu sempre foquei ali em Rubi Em Safira Eu acho que está na hora de mudar E é por isso que eu decidi pegar Essa faca ainda Com esse float Que é excepcional Esse float é raro É raro Mas Facas Fade Marble Fade Tiger Tooth Dropam Sempre Inúmeras Com esse tipo de float É comum Tá ligado? Tanto que Mesmo ela tendo Float 0.0004 Um float com 3 zeros Depois do ponto Ela é apenas A número 23 Na lista Das melhores Marble Fades Dos melhores floats Tudo mais É uma posição boa Uma posição legal Talvez poderia ser melhor Sim Mas Enfim Cachorro Por que você pegou Essa Butterfly Blue Type Sendo que você já possui Uma Butterfly Safira E manos Basicamente porque eu queria Algo diferente Desde 2017 Eu jogo com facas Safiras Desde 2017 Eu estou acostumado A jogar com Safiras Continuo gostando Continuo amando Continuo sendo As minhas prediletas Mas eu queria mudar E a Marble Fade Eu acho que É um caminho interessante Porque ela é colorida Ela tem uma mistura De três cores Que ornam muito bem E a Blue Type Se equilibra melhor Porque ela começa E termina da mesma maneira Ali no azul Ainda mais usando Com essa minha luva Faixas Caveira de Cobalto Enfim Qual que é a proposta? Comente aí Qual a sua skin De Butterfly predileta Deixando de lado Blue Jens Rubis Safiras E Black Purse Por que? A skin mais comentada Eu vou sortear Então se a maioria de vocês Comentarem Que deixando de lado Essas skins mais caras Que infelizmente No momento Eu não tenho condições De sortear Rapaziada Por enquanto Estou focado em investir Em outras coisas Mas se a maioria Comentar Que de todas as Butterflies Exceto essas Que eu exclui da lista Se vocês comentarem Por exemplo Que preferem Marble Fade Eu irei fazer um sorteio De uma Marble Fade De graça Quando eu digo Um sorteio de graça Não é um sorteio Para quem depositar ali É um sorteio Para quem gastar Não é sorteio Sorteio Livre para todos os públicos Mas eu só vou fazer isso Se o vídeo ultrapassar 15 mil likes Em 24 horas Então deixa o like E manda o vídeo Para pelo menos um amigo Porque 7 mil likes É garantia Quero ver se a gente bate 15 Fechou? E já comenta aí Ah, eu prefiro Butterfly Tagertuf Ah, eu prefiro Butterfly Aquecimento de aço Ah, eu prefiro Butterfly Marble Fade Dessas que eu falei Eu acho que a Marble Fade É a mais legal Deixa eu mostrar Como ficou esse kit monstro Para vocês É legal Be cool But I don't know you Roll the fly And I'm off the potion Give me superpowers That I won't stop To the bank Roll on Super Massive Big bank for the space chatter Way up in a squad NASA Copperfield with the dark magic Subtle flex When I run a race Tell these rap niggas Eat my dust Lil baddy after cellular Talking life And I will set it up I'm a sharpshooter Yeah, Will Smith Call me Prince Park Let me freshen up Bay boy on a level up Way up Near the nebulas I'm never copping a chain Cause I see it all through the frames And I leave it all on the page Just feeling like They want me locked in the cage They want us all in their fade shit Olha, vocês viram, a faca é fenomenal, tá ligado? Eu gosto muito de Marble Fade Se vocês quiserem, eu faço uma coleção completa com M9 Marble Fade Eu posso pegar uma Blue Type, uma Red Type, não sei Posso ir em busca aí das Fogo e Gelo Elas são muito caras, mano, são muito caras E, ó, eu vou falar um bagulho Aguardem, aguardem pouca coisa Porque em breve eu tenho uma grande novidade, tá ligado? Algo que, mano, eu quero há muito tempo Sempre parecia algo impossível Mas agora eu vou conseguir, tá ligado? Quem, já falei, quem me acompanha em outro lugarzinho já sabe do que eu tô falando E é isso aí, manos Rapaziada, deixa eu só rapidão tirar um tempinho aqui pra falar sobre algo muito importante Que talvez, né, possa mudar aí a vida de vocês Principalmente daqueles que têm o sonho de trabalhar com a internet Bem, sempre diversos comentários em todos os vídeos Elogiando aí a edição dos vídeos E quem edita os meus vídeos é um cara que trabalha comigo desde 2018 O Vini, aquele mesmo Vini que mora com os niggles Hoje ele tá bem, né, e tudo mais Só que eu peguei ele pequenininho Ele não estava pra ninguém na época Eu fui o primeiro cara que ele editou pra valer E eu admito, na época ele não era muito bom não Só que ele sempre foi muito dedicado E hoje, na minha opinião, ele é o melhor do Brasil Ele edita muito bem Vocês podem notar aí, né, na qualidade do canal E o Vini agora, ele lançou um curso ensinando as pessoas a editar E o curso dele, mano, é excepcional Além de, né, te ensinar a editar Ensina como chegar nos clientes, ganhar dinheiro Ter liberdade Ter um salário aí de 2 a 6 mil reais Simplesmente trabalhando com edição de vídeo Eu vou deixar o link na descrição Se você tem interesse, mano, faz a matrícula Vale a pena Aprendendo a editar Virando um mestre de edição Assim como o Vini Hoje, por ser o maior do Brasil Ele ganha mais de 50 mil reais por mês Mas enfim Se você tem interesse em entrar nesse mundo Vou deixar o link pra você fazer a matrícula Aí na descrição Pra em breve Trabalhar aí com grandes youtubers Grandes empresas Enfim É uma calma Quem correr atrás consegue E aqui tá uma boa oportunidade Só lembrando, ó Aqui no canal Todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo de qualidade Se inscreve aí Deixa o like Ativa o sininho É nóis, mano Valeu Eu relortando por aqui Até o próximo vídeo Juntar uma caixa com 37 Fá No Wave I'm in it for keepsake In the field with the cleat lace Beat fruit with the bare face In a slick time That's what she say She look good She a big tease When she bite and lick With the wimp face Hella bad When she throw in their bag She bring down my way For the team play